E aí galera, Kiko Loureiro Estamos aqui no Conservatório Souza Lima Dando as dicas aí pra vocês, pra galera que toca Sobre música, guitarra, carreira E aí uma pergunta que sempre rola também é Como você vai escolher a sua guitarra? Pra mim é difícil falar porque eu já uso essa guitarra do Tajima aqui Que é a K1 Que hoje em dia é meu modelo Modelo assinatura, já tenho mais ou menos uns 15 anos Desde que eu conheci o Tajima Eu comprei a minha primeira K1 Que nem chamava K1, era um modelo que tinha criado na época E aí depois de tanto eu usar Ele acabou batizando a guitarra de K1 Que hoje em dia se encontra nas lojas Aí a venda, esse meu modelo E foi uma guitarra que eu comprei porque eu gostei do formato Eu acho que tinha a ver com Com as guitarras que eu já tinha antes Com o captador duplo Rambucking e tal, alavanca Mas obviamente a escolha da guitarra Depende muito do estilo de música que você toca Então você tem as Strato, Telecaster Eu mesmo tenho essas guitarras Tajimas, modelo Telecaster, Strato, Strato Caster Se eu vou tocar alguma coisa tipo do meu CD Universo Inverso Alguma coisa mais pro Jazz ou Fusion Você pode usar uma guitarra com captadores mais fracos Vamos dizer assim Que pode ter outro tipo de timbre Então você tem que ver o estilo de música que você toca Tem que ver o conforto da tua mão Se cada um tem uma mão de um tamanho diferente Se você gosta de um braço mais grosso, mais fino Eu acho que é muito importante você ir na loja E encher o saco do vendedor E falar, me dá aqui, deixa eu testar todas essas aqui Tem mil modelos, você tem Lesbos, SG, Strato, Telecaster Tem esses modelos aí do tipo da Ibanez, da Jackson Tem aquela semiacústica se você tocar uma coisa Se quiser usar mais som limpo, mais jazz Então o ideal mesmo é que a gente tem umas 10 guitarras diferentes Esse é o ideal pra cada música É o que acaba fazendo no Angra Tipo quando vai gravar o disco A gente leva um monte de guitarras Às vezes até pede emprestado Pra poder ter os timbres diferentes pra cada hora E aí no show você acaba usando uma só Porque também não dá pra ficar levando todas Mas se você reparar caras como o guitarista do Rush, por exemplo Você vai ver que cada modo, o cara do YouTube, por exemplo, The Edge Cada música o cara tá com uma guitarra Pra realmente representar o timbre mais fiel como tá no disco Então é isso, é ir na loja e testar muito Todas, até você falar essa aqui Que eu curti o visual, o braço, o timbre E aí também tem o lance da grana também Que a gente sabe que as boas guitarras de madeira boa Com peça boa Elas às vezes são caras, geralmente Então, mas aí dá pra gente ir passo a passo Comprando as guitarras do nosso sonho E chegar na guitarra do sonho É isso aí, valeu